Olá balta sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e a pergunta da voz que é que estás a fazer com o jet chat? Manos sejam muito bem-vindos, estás com demasiada luz, Manos sejam muito bem-vindos então é assim The Last of Us Part 1 The Last of Us 1 versão remake está aí no mercado e o vídeo que eu vos trago hoje dá para vocês terem uma percepção da playstation 3 penso que é playstation 3, playstation 4 remaster e playstation 5 remake sinceramente é assim eu não tenho neste momento a playstation 5 e pronto a Manos desejam ter nos próximos tempos mas mesmo que tivesse a playstation 5 sou-vos muito sincero não compararia o jogo porque entendo que percebem eu joguei The Last of Us playstation 3 depois na playstation 4 joguei o remaster eu comprei e acho que seria ridículo se eu tivesse agora uma playstation 5 e voltar a jogar o jogo o jogo é sem dúvida um grande jogo eu não vou dizer que não é um grande jogo eu acho que é sim para as pessoas que têm uma playstation 5 sempre ouviram falar Last of Us estão a perceber mas que não tiveram uma playstation 4 não tiveram uma playstation 3 acho que essas pessoas sim acho que devem comprar o jogo e desfrutar do jogo porque vão poder jogar o jogo e ter uma essência completamente diferente da minha porque o jogo graficamente estava bonito na playstation 3 ainda hoje eu estive a ver o Minsky a jogar a playstation 3 eu já me esquecia o quanto tempo demorava o jogo a arrancar na playstation 3 pronto na playstation 4 eu acho que o ramassa foi só mesmo para que ele funcionasse na playstation 4 não há assim grandes diferenças e sim na playstation 5 há de facto embora alguns criticam mas há em muitas situações ou quase na maioria das situações o jogo apresenta grandes melhorias gráficas agora eu acho que para uma pessoa que para uma pessoa que para uma pessoa que de facto comprou playstation 5 sempre ouviu falar de Last of Us acho que sim compensa comprar o jogo e vocês poderem desfrutar mas ok vamos então passar ao vídeo mas já sabes que a like se inscreve se inscreve e partilha vamos estar aqui a mostrar um enxeto não vamos estar aqui a passar o vídeo todo depois eu vou ver se deixo nos créditos se não me esqueço o canal da pessoa aqui no youtube e pá para vocês terem uma noção das diferenças entre playstation 3 e playstation 4 e playstation 5 ok like maravilhoso partilha se inscreve e let's go ok aqui mostra a relação o jogo permite jogar na playstation 5 tínhamos já os 60 frames aqui na playstation 4 na playstation 5 temos o fiddler mode que é a qualidade e temos o performance que é os 60 frames playstation 3 jogávamos a 720, sério? não afinal na playstation 4 jogávamos a 60 frames não fazia a mínima ideia ok ok o que é fantástico 100 Hz ah ok na playstation 5 conseguimos atingir os 120 ok 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 nice nice playstation 4 menos many are� oxygen wanted to be a bigger oh my strength você está melhor a luz bom 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 Não sei como era na Playstation 3 Há uma diferença pessoal Há uma diferença tremenda Era só o jogo da Playstation 5 Eu tenho a dar os parabéns Há não toque pelo jogo Só acho é que Eu pessoalmente sou sincero Eu sempre tive um Playstation Joguei este jogo Tanto na 3 como na 4 Mas não o jogaria na Playstation 5 Não o jogaria Sinceramente acho que não fazia muito sentido Mas Sem dúvida É assim Muitos criticaram o remake Da Playstation 5 Eu sou das pessoas Que sempre defendi E eu acho que a prova está aqui Não me venham com merdas O jogo na Playstation 5 O remake Está muito bonito agora Eu acho que Principalmente para aquelas pessoas Que compraram agora uma Playstation 5 Porque nunca jogaram o jogo Acho que Vale a pena para essas pessoas Claro que para as outras pessoas Que querem experimentar o jogo Vocês podem ver Mas não tem nada a ver com as calças Mas nada a ver Mas nada a ver Nada a ver Loading times Ok Aqui é para Playstation 5 Estava a esperar que fosse bem rápido O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Playstation 3 1 minuto e 8 Este loading time Calculo eu Que seja o primeiro loading Vão perceber? Calculo que seja o primeiro loading Playstation 3 1 minuto e 8 Já não me lembro isso Por acaso o Minsky Está a jogar E ok Playstation 4 12 13 Playstation 4 Ahhhh Playstation 4 Pro 16 Playstation 5 Sim Isto aqui Qualquer coisa não está a bater certo Não Playstation 3 Ainda está a carregar risco Nossa senhora 2 e 10 Ah mas é um bocado estranho Um bocado estranho Ter demorado tanto tempo A diferença Ah pá A diferença é esta Estão a ver A textura Da Playstation 4 Para Playstation 5 As cores Para mim Não tem nada a ver Com as calças Independente dos jogos Da Playstation 4 Em fidelidade Ou em modo de desempenho Ah isso não parte Vejam só ali Os pixels das sombras Estão a ver Ok Playstation 5 Olha Nice Puseram esta cena Partem os vidros A cena da água Aqui Por exemplo Reflexos Não há muita diferença Entre a Playstation 3 A Playstation 4 Sempre disse isso A Playstation 4 Com o modo E a Playstation 5 Agora Olha a diferença Pessoal Olha Isto é Correio Tracing Performance Vamos ver Não sei se tem bem Mas vocês veem o reflexo Vocês conseguem ver o reflexo Das cenas Estão a perceber Pessoal Nós vamos chegar por aqui Eu acho que não vale a pena Estar a destacar mais o vídeo De qualquer maneira Vou ver se não me esqueço De deixar aqui o canal Temos aqui um vídeo de 20 minutos Deixar aqui o canal Dele Aqui na descrição Para vocês poderem ver Pá Eu só tenho a dizer uma coisa O remake da Playstation 5 A meu ver Está espetacular Pá Muitos criticaram Mas para mim Está espetacular Agora Obviamente que Eu não faço a mínima ideia Quanto é que isto está a custar Mas eu acho que isto está a custar A AAA E eu acho que o Mal Também parte daí Também Acho eu Acho que a Sony Já tirou bastante Minha com este jogo E podia pôr este jogo Mais acessível Eu se tivesse uma Playstation 5 E este jogo Tivesse acessível Manos Eu compraria Pelo menos Para voltar a viver a história E pelo menos Para poder desfrutar Desses gráficos No entanto Acho que qualquer pessoa Que compra agora Uma Playstation 5 Ou que já tenha comprado E que Porque nunca teve Nenhuma Playstation E sempre ouviu falar Last of Us Com os amigos Acho que está Uma oportunidade De comprar o jogo Mesmo que pague 70 paus Pelo jogo Acho que vai compensar Porque Essa pessoa Vai ter uma experiência Completamente diferente Por exemplo De mim Que joguei o jogo Na Playstation 3 E depois joguei o jogo Na Playstation 4 Com uma versão remaster Que a meu ver Desculpem lá Foi mesmo Ok Vamos colocar o jogo Que seja possível Correr na Playstation 4 Ok O que é que eu ganhei Ganhei 1080 De redução E ganhei a 60 frames Enquanto Pelo visto Na Playstation 3 Tínhamos a 720 E a 30 frames Espero que vocês tenham gostado Que é lá que sim Me bebeu Se calhar partilha E vemos por aí Ok E os tivinhos Tivinhos